O primeiro passo, Milena. Descobri que o meu filho é autista, estou com diagnóstico. A quem eu recorro no primeiro momento? A gente sempre vai ter que ver qual que é o principal prejuízo dessa criança, tá? Então, ela tem um prejuízo de fala, mas é um prejuízo somente de linguagem ou ela também não tem muita intenção de se comunicar, né? Acho que essas são as nuances, né? Se é uma questão de linguagem, ela vai ter que procurar um fono, né? O primeiro atendimento, então, a largada vai ser procurar um fono, né? Mas, normalmente, a criança também vai ter muita dificuldade de relacionamento, então vai ter que procurar um psicólogo. Elas não têm uma brincadeira muito simbólica, então a gente tem que trabalhar essas questões simbólicas com ela, porque isso vai ajudar ela não só nas relações, mas também no aprendizado escolar. Precisa de toda essa abstração, esse simbolismo para conseguir aprender. Aí, depois, a gente vai vendo, bom, eles normalmente têm muita sensibilidade sensorial. Então, vai ter que procurar um terapeuta ocupacional, né? Ou alguém que tenha essa especialidade, que pode ser um fisioterapeuta, né? Existem outros profissionais que também têm essa especialidade. A gente tem que tratar a criança de forma global. E cada uma, daí, vai ter que ter o seu plano de tratamento individualizado. É sempre importante, né? Deixar isso muito claro, de que tanto o autista, como qualquer outro transtorno, enfim, o acompanhamento multidisciplinar, ou seja, de vários profissionais, sempre é muito importante. Então, isso não significa que o psicólogo, mais o TO, mais o fisioterapeuta é frescura. Isso não é frescura, isso é qualidade de vida, tanto para o autista, né? Ou para o paciente, quanto para a família. Então, é muito importante que isso fique extremamente claro, né, Milena? Porque, dessa forma, a criança vai poder se desenvolver da melhor forma possível, dentro da normalidade que é dela. Então, é muito importante que a criança vai poder se desenvolver da melhor forma possível. Então, é muito importante que a criança vai poder se desenvolver da melhor forma possível.